Música Isso é positivo na pegada menino Dia Ficou rápido o golinho Positivo na pegada Hoje é 16, Leandro É, 16 17 17 17 do 6 de 2020 Primeirinho de hoje o Positivo Aí vai pra Aldo Aldo, isso aqui é pro menino lá que Que queria vir testar o Positivo Eu vim fazer um vídeo pra ele Vamos ver uma briguinha É, Rocine, Rocine Tô de Miqueirono, Manolo que tá aqui Mas eu, Lica É, Felipe Márcio William Hilton Castro Ricardo Meu amigo Eri Meu amigo Bil lá do Pacific Isso aqui é pra vocês, meu amigo Bil Vamos no golinho imperador Meu amigo Aluís Zé Dakar Toda galera que curta o Positivo Tanta Muri Dedé Fabiano Da Maria Fita Terrorista E toda galera que curta o Positivo Criador de Nordeste Criadores top Dicas e manejo Valeu galera Tchau 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 Tchau